Música Provavelmente esse cara é seu tio Bates em cara do tio Bates em cara do tio Jack and O Peu Pau O PR cara O PR cara Pau Pau Felóis, Lima do Luzio Eu reconheço que eu assisto Todas batalhadas do Brasil Esse aqui é o caralho, você reconhece esse mundo É a segunda vez é o cinco disco lá de um ano Eu tava apanhando e começou agora Pode pegar teu fando de bunda e ir embora Cê tá bem com as mataduras pra fazer barulho Vou chutar sua puta, você volta pra barulho Vixe, sério, mato, fim Fiquei, meu bem, pra tocar no fim Cê hoje vai desistir Que que cê tá fazendo? Rima do chão, amigo, fim Bem melhor que eu sei Sabe fazer bem mais de mim Você é somente um aprendiz Vai bater nesse pupilo dos caras Me deixa feliz Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe Ele te atacou Você vai desistir Eu não desciava E aí? O que que dá? Ele te atacou Você vai desistir Ah, esse cara Causou uma cicatriz Falou que eu era um aprendiz Aprendi com o J.P. Então não finge Hoje vai Deus Aprendi com o meu mestre Splinter Cê tá ligado Eu fiz isso Que de fato Cê veio falando Que eu tomei um esculacho É fácil falar de barulho sem É fácil falar de barulho sem É fácil falar de barulho sem Cê foi ignorante Concordo Até tomei uma sua adutante Que é o Aquaman Mas foi você que rimou Hoje aprendi a não falar de um mar que nunca mergulhou Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Vamos aqui, vamos Para além de Rhymes Barulho que gostou das imagens de Tonha Diferentemente, mentemente, mentemente, barulho que gostou das imagens de Tonha Aaaaaaah Aaaaaaah Com a linha Girados Em 3, 2, 1 Dois pro Kairos Kairos 1 a 0 Nax tá perdido Tonha Porque tudo que vai Volta Então volta com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vão deixar Ae Aclick Vem com a mão lá em cima Vem 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 Popó! Popó! Abre e paraíbe! Sem reis paraíbe! Sem reis paraíbe essa porra! Popó! Ele falou do Jota e os colachos no ângulo Falou que é um idiota e que vim animando A minha batalha tava estudando Você é o Toy, é o M e eu és o Popó Cali Santos Não tô contendo como ser irmã da batida Por que que você fez? Tem estudou a minha vida? Você sabe o que eu fiz? Você usado tanto falando dos MCs Você é o Charles Santos Não tô entendendo Você tem equipe do cara Por que que falar da minha vida é muito rara? Eu não sei do que que você tá falando Eu não sei o que cê tá argumentando Só quer falar do que eu já vivenciei Da batalha que eu perdi Só que lá eu sou o rei Lá é o que fiz a rima Lá eu puxei o ponte Eu sou o rei da linear E você é rei de onde? Que todo mundo crescendo com a boca Você não conhecia e eu não vou matar Você tem que me perguntar De onde eu sou o rei? Do Ceará Em Aradense Eu sou o rei E tudo na batalha com palácia Saiu que eu apanhar o nacional Aquele que mostra na tava E você é o playboy Tu toca na ferida porque a verdade dói Você já chora? Tony já diz isso aí Terra de JP então tu não vai ser croy Você tá entendendo? Você já tá vendo? Sua vida meu amigo Eu sou pouco me fodendo Se eu te mata você nunca se levante Você só acompanha Navarra assistindo o canto Pare e senta Aí meu mano É Tony Já chega E mano Tô improvisando Esse aqui é o rei Do passe Rei da linear Que chega fora Aster e te tira na primeira fase Uooooooou É Felo É Felo É Felo É Felo É Felo É Felo Júlia de 3, 2, 1 Terceira fase minha casa Violinista Chavosa Já pode gostar pra mim Banda aqui É Sente, sente esse dedo no fundo da aula. 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 Sente, sente esse dedo no fundo.